O futuro é o que sonhamos, é o que esperamos, é o que acreditamos. O futuro é a esperança que nos move hoje. O futuro nosso hoje, nesse momento, é que essa pandemia realmente termine, né? É o sonho de todos nós, porque nós estamos preocupados, preocupados com a família, com os amigos, preocupados com tudo. Então, o que eu peço nesse momento? Que acabe, que termine de vez essa pandemia, né? E que nosso futuro seja abrilhantado de glória, realizações, sonhos realizados, né? Objetivos alcançados, enfim, tudo aquilo que nós sonhamos, que nós esperamos e que nós vivamos muito. Muita saúde, paz, amor, comida na nossa mesa. É isso que nós pretendemos para o nosso futuro. Em nome de toda a família paiana, muito obrigada a todos que têm colaborado conosco. O Rondoncap, né? Que é o nosso patrocinador maior hoje e está fazendo a diferença. E você, que adquire o seu bilhete e que realmente está deixando aquela porcentagem para o atendimento a nossas pessoas com deficiência. Para o Rondoncap, o futuro está sempre presente quando estendemos as mãos ao próximo. Quando doamos amor. Quando acreditamos em nossos sonhos. Rondoncap. Quem sonha, realiza. Compartilhe amor. Multiplique emoções. Rondoncap. 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 Rondoncap.